Mi fortuna es amarte O meu coração ninguém manda Pois é, eu mesmo avisei ele Ai, Vicente, eu juro que eu nunca quis magoar ele Mas é que cada vez que o João me tocava e me beijava Eu só pensava em você, Vicente Chega, chega, pode parar, você tá falando do meu irmão Pois é, mas o que que eu faço? Errar é humano, não é? Apesar disso, eu falei a verdade e terminei tudo com ele Pois é, assim é melhor Ai, Vicente, eu tô apaixonada por você Por favor, me ouve, eu só quero que você me dê uma oportunidade Não consigo me esquecer de você, Vicente, por favor, Vicente Para com isso, por favor, Vicente, me dá uma oportunidade O que que você tá fazendo? Natália, eu não tava... Não, não, meu amor Não, não tô perguntando pra você Você pode me explicar por que tava tentando beijar meu namorado? Seu namorado? Se ainda não ficou claro, eu vou refrescar sua memória O Vicente e eu resolvemos começar uma relação Estamos apaixonados, Olga E eu vou usar as mesmas palavras que você me disse uma vez Não se meta com o meu homem Tem tanto medo de mim, é? Não Não Do que eu deveria ter medo? De ser trocada por outra de novo Você se acha muito, Natália Mas quer saber, você é uma mulher muito fraca Não foi à toa que seu marido te abandonou Chega, para com isso Baixe a sua bola, mede as suas palavras, Olga Meu amor, deixa ela Eu juro que não me abalo com essas palavras Quando a mulher que dizia ser minha melhor amiga destruiu meu casamento Eu aprendi uma grande lição, Olga Eu vou defender o meu amor De mulheres como ela e como você O aviso foi dado Já chega, Olga Para Cuidado Sim Vamos, amor Claro, minha linda Aproveita enquanto pode Porque muito em breve Você vai estar morta